Fala galera do Plug and Play, beleza? Aqui quem fala é o Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho do jogo Galactic Junk League. Ele é um jogo que entrou agora de pouco na Steam. Ele lembra bastante o game Robocraft, que é aquele estilo de luta meio que PVP em arenas fechadas, onde você pode construir sua nave, nesse caso aqui, da forma que você quiser. Se você quiser tentar fazer um urso panda com a sua nave, boa sorte. Coloque uns mísseis na ponta e manda bala. Você pode criar da forma que você quiser. E contanto que ela esteja brutalmente equipada pra fuzilar todo mundo, você consegue jogar numa boa. O jogo parece ser bem bacana. Ele é um free to play. Espero que vocês gostem. Eu joguei dois jogos aqui, só pra mim ter uma ideia de que a gente ia ver pela frente aí. Eu sinceramente sou horrível nesse tipo de jogo. Na verdade em quase todos, mas tudo bem. Mas eu vou me esforçar aqui pra mostrar o máximo pra vocês, beleza? Então aqui, de aula de cara, a gente consegue comprar alguns slots de nave pra gente fazer a construção do zero aqui. Eu sem querer fiz umas cagadinhas como sempre. E acabei comprando de novo aqui na loja. A gente consegue comprar alguns modelos de nave pra gente já começar do zero. Mas precisam de alguns blocos, entre outras coisas aqui, que a gente vai liberando ao longo do jogo. Então, na nave aqui, deixa eu só tirar isso aqui, a gente consegue editar elas como eu tinha dito da forma que nós queremos. Essa nave inicial, por enquanto, ela tem um CPU máximo ali na esquerda de 630 pontos. E nós podemos colocar ainda 338 pontos de CPU. Então, o que eu vou fazer por enquanto? Eu tô precisando, pelo menos, de uma arma. Quando eu aperto o tab aqui, galera, eu vejo todos os blocos que eu já liberei na minha conta. E os blocos que estão disponíveis pra mim colocar na minha nave. Então, pra parte de armas aqui, eu posso colocar um phaser. E eu posso colocar um lançador de foguetes. Então, eu tô precisando de uma arma. Vou vir aqui, vou equipar, sei lá, 3 lançadores de foguetes boladíssimos aqui. Deixa eu ver se eu até consigo colocar mais algum, sei lá, virado pra baixo, coisa do tipo. Acho que depende da posição que eu vir aqui. Nossa, vou colocar embaixo, galera. Ó, vou colocar mais 3 lançadores de missus aqui. E beleza, já tunei aqui minha nave da forma mais cabulosa possível. Então, galera, aqui a gente consegue colocar desde tudo. Se vocês quiserem propulsores laterais pra aumentar a velocidade. Habilidades, que isso aqui são habilidades que você ganha na sua nave pra usar do botão 1 ao 5. Como se fossem skills mesmo. Você customiza da forma que você quiser. Eu não vou ficar customizando muito, por enquanto. Só coloquei um milhão de foguetes aqui. E vou carregar uma partida aqui rapidinho pra gente jogar. A gente tem a batalha em time aqui, que é o modo clássico. Temos o tutorial pra fazer. Eu fiz o tutorial, não achei muito interessante pra mostrar. Então, vou fazer uma batalha normal só pra vocês terem uma ideia, beleza? Então, eu já volto daqui alguns segundos mostrando direto o gameplay, beleza? Então, galera, beleza. Tá carregando aqui o nosso primeiro mapa. Aqui só tem alguns comandos básicos pra quem quiser já dar uma olhada. O botão CTRL vai pra baixo. O botão espaço, se a gente segurar, a gente sobe com a nave. O WSD dá pra se movimentar normalmente. O botão esquerdo do mouse atira. O botão direito é o zoom. O mouse a gente usa pra virar a câmera. A gente pode trocar de arma no F. Usar o auto destruir no K. Fazer um marcador com o TAB. E começou a partida, nem consegui terminar. E o do botão 1 ao 5. Se você tiver alguma habilidade, você pode usar. Como a gente não colocou nenhuma, a gente só tá no basicão do basicão mesmo aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. As partidas fechadas são todas 7 contra 7, gente. E o objetivo pra finalizar o jogo é o time que derrotar 20 vezes o adversário lá. Então, tem que ter 20 mortes. Aqui a gente tá com 1 milhão de... A galera já tá arrebentando aqui. Eu apretei demais. Já deu sobrecarga na minha arma. Tenho que esperar um pouquinho. Vamos ver se a gente acha uma nave inimiga aqui numa distância ok. Os caras tão se atirando aqui, mas eu não... Opa, essa aqui é inimiga, né? Porque eu tô viajando aqui, galera. Vamos arrebentar esse cara. Então, tem o Cyrus aqui. A nossa nave tem pouquíssima vida, como a gente viu lá no começo. Então, eu vou... Nossa senhora, os caras vão me arrebentar. Então, eu tô tentando fazer uma... Tava tentando fazer uma manobra aqui. Um barrel roll, coisa do tipo aqui, mas não rolou. Vamos tentar de novo. Nosso time tá com 4 eliminações. E o time vermelho já tá com 5 já. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Foi 5, 6 agora. Aí, pegamos mais um. Eu tô meio perdido pra variar aqui. Eu joguei... Eu joguei 2 ou 3 partidas isso aqui. Eu ainda não me acostumei ainda, galera. Boa parte também da customização do jogo. Tinha que dar uma boa equilibrada lá pra... No quesito vida, mobilidade, dano, né? Não adianta fazer igual eu. Colocar 750 mil... Foguetes igual a gente fez. E... Eu começo a tomar dano aqui, eu já morro. Deixa eu ver se... Não, preciso andar mais mil metros aqui com o zoom. Ele fala mais uma... Isso, esses caras tão de complô também. Então... Esse cara, acho que aqui eu já acerto já. Mas também tem uma... Tem uma galera me acertando já. Então, eu mandei vários mísseis ali. Tô tentando escapar aqui. Tem um asteroide na minha frente. Eu pude ter olhado o asteroide antes de... De dar no meio dele, né? Muito cabeção também. Mas vamos lá. Gente, eu sou muito ruim disso aqui. Tá dando até vergonha de gravar esse negócio. Mas beleza. Tá 8.12. A gente tá... Sendo massacrado por esses caras aqui. Minha nave é muito lenta. Parece que... Parece que eles ficam juntos. Aí quando passa um, a gente tá meio disperso, meu time. Aí quando passa um, eles... Fuzilam o cara. Tipo, coisa do tipo. Eu queria saber se esses marcadores, eles mostram mais ou menos a distância mínima. A gente ainda tá... Nossa, eu não vou bater de novo dessa vez. Então, vamos dar uma olhada. Esse aqui tá 1.600. Quando fica branquinho assim, eu acho que eu já consigo acertar. Então... Nossa. Get wrecked. Arrebentei esse cara aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma manobra aqui pra passar por cima aqui. Encontrar um pouco de segurança. Enquanto isso, rapidamente eu vou virar minha câmera. E já tentar destru... Deve estar olhando pra frente, né, Júlio? Cabeção. Cabeção. Mas não tem problema. Gente, o jogo é divertido, galera. É bem divertido. O problema é que... Nossa senhora. Eu sou muito ruim nisso aqui. Então vamos tentar. Vamos... Cadê o resto da galera? Opa, peguei um assist pra matar aquele doidão lá, pelo menos. Os caras estão todos longe da gente. O mais próximo, aparentemente, é esse Marge aqui que tá a 5 quilômetros. Vamos aproximando nele na mucosa. Vocês viram que meu dano também é cabuloso, né, gente? Porque eu só tenho... Só tenho foguete, mas quando eu encosto pra bater no cara eu acerto. A parada é louca. A parada é louca aqui. Então vamos ver. Ainda tô fora de alcance desse cara. Tô quase chegando, galera. Quando eles chegarem, ele não vai nem sentir a morte chegando. Se desse tempo de eu bater nele. Então, galera... Basicamente, essa é uma partida do game. A gente ficou 1-3-1 horrível. Nossa, a gente foi massacrado nesse jogo, mas não tem problema. Vamos ver. Quando a gente termina, a gente sempre ganha a sucata e a experiência. E com esses pontos de sucata, a gente consegue ir ganhando algumas coisas e liberando, conforme os níveis, outras habilidades e outras peças pra gente customizar as nossas naves. O jogo é bem bacana, galera. Acho que muita gente vai gostar. Principalmente o pessoal que gosta desse estilo de jogo, assim, meio com nave. Que você pode customizar. A customização do jogo é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar um comentário. Diga aí se você tá jogando também. Se quiser chamar o resto do pessoal aí pra te adicionar na Steam. Coisa do tipo. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like aí. Compartilha os vídeos que ajuda também bastante o crescimento do canal. Minha cadeira tá horrível. E até a próxima. Obrigado pela atenção de todos. Um abraço e valeu.